Vamos direto ao ponto? Você sabe que toda vez que troca um governo, o que entra leva tempo para começar a dar resultados. E no final das contas, tanto faz o partido. Quem sai perdendo, somos todos nós. O governador Marcos Rocha, e vamos lembrar que o número dele é 44, o dobro do outro. Entrou em 2019, já pegou uma pandemia pela frente e quando as coisas melhoraram, começou a mostrar que foi uma boa escolha. Está resolvendo o problema da saúde com a construção de um novo hospital de urgência em Porto Velho. Fez parcerias com as prefeituras para fazer tanto asfalto que as usinas não estão dando conta de produzir. O coronel arrumou a casa, deu melhoria e condições para os servidores, combateu a corrupção e plantou as sementes do desenvolvimento. Agora é a hora da colheita, não podemos jogar todo o trabalho fora. Para a Rondônia seguir avançando, é 44 na cabeça e no coração. Coronel Marcos Rocha Começa agora o programa Coronel Marcos Rocha, Governador 44 Eu quero agradecer a você, servidor, a servidor público, pela dedicação e trabalho que realizamos juntos durante esses quase quatro anos de gestão. Passamos momentos difíceis durante a pandemia, não é verdade? Mas vocês sempre se fizeram presentes. Dentro das condições possíveis, soubemos reconhecer e valorizar o trabalho de cada um de vocês. Agora, nos preparamos para uma nova etapa. Plantamos. Chegou a hora de colher. Tenho a certeza de que muito trabalho nos espera. Mas que, assim como já fizemos, vamos valorizar ainda mais o desempenho de vocês. Eu peço o apoio e o voto de cada um de vocês e de suas famílias, para que possamos fazer de Rondônia, junto com o presidente Bolsonaro, um dos estados mais prósperos e de oportunidades para todos. Dia 30, votem 44. Muito obrigado. É 44 no meu coração, quem vai ganhar de novo é a população, é o coronel do povo, pra seguir junto com o nosso capitão. Tô com 44, arrocha aí, levante a bandeira, de Porto Velho até Pimenteiras. É 44 pra gente avançar, é 44, com rocha eu tenho muito mais. Ele tem meu respeito, Deus tá com ele, eu tô com rocha, ele com ele faz. Pra cuidar de Rondônia com amor, 44 é meu governador. Olá meus amigos, na vida pública há necessidade de convergir e o consenso tem que ser maior do que as divergências. O nosso programa de governo foi atendido pelo governador, entre eles algo que é fundamental que é a saúde. Outra agenda que o governador acolhe, que nós entregamos pra ele, compromisso, é de criar a secretaria da pessoa com deficiência. Quero pedir o voto e o apoio pro coronel Marcos Rocha, dia 30 de outubro, 44. Eu fico muito feliz pelo seu apoio, a gente tá trabalhando muito firme aqui no governo do estado. Realmente não é momento de voltar pra trás. Portanto, Léo, seja bem-vindo, obrigado, obrigado pelo apoio. Tamo juntos, por Rondônia. Tamo juntos, 44. 44. Nossa campanha ganhou as ruas, as praças, as casas e as famílias do interior e da capital. Fizemos uma gestão que, diante das dificuldades enfrentadas com a pandemia, sobreequilibrar o orçamento para atender todo o estado, capital e interior. Em nossa próxima gestão, vamos executar o que planejamos para atender as cidades de cada região. Na infraestrutura, na saúde, na educação, no social e na segurança também. Vamos ampliar obras e programas já em andamento e criar novos programas para atender as necessidades atuais da nossa população. Municipalismo, pra mim, não é só uma bandeira não. É uma prática. Por isso, peço seu voto, eleitor, eleitora, do interior e da capital, para fazermos uma nova gestão de oportunidades e serviços, chegando a todas as regiões do nosso estado. Dia 30, vote 44 para governador e Bolsonaro presidente. Eu observo nas ruas o movimento da onda azul que está transformando, que está elevando o número. Se existe um lugar no mundo onde eu quero ficar, esse lugar é o meu, o nosso lar. No meu lar tem rio, tem riquezas, tem florestas, tem belezas, tem a força da natureza. Nosso lugar é único, veio do sonho dos desbravadores. É terra de louvores, de gente forte, brava e sincera. Meu lugar é o berço de uma nova era. É no norte que se revela. A Rondônia que foi, que é e a que se espera. Eu quero um novo tempo pra Rondônia. Um novo tempo pra quem tem fé e quer segurança pra cuidar da família. Pra trabalhar, pra poder sair e saber que vai voltar pra casa. Um novo tempo de paz. Eu quero um novo tempo de mais oportunidades. Com empresas chegando, com apoio ao jovem que quer empreender. Com uma gestão eficiente, que cuida das nossas riquezas e usa bem os recursos que temos. Um novo tempo de desenvolvimento. Eu quero um novo tempo para aprender sempre mais. Quero uma escola bem cuidada, professores felizes e ter certeza de que eu vou poder estudar muito pro meu futuro ser melhor. Um novo tempo de educação. Eu quero um novo tempo para as pessoas viverem melhor. Com saúde que vai até cada canto do Estado. Hospitais modernos e profissionais respeitados e com apoio para fazerem o seu melhor. Um novo tempo para a saúde. Eu quero um novo tempo para produzir. Quero apoio ao homem do campo. Segurança e infraestrutura na zona rural. Um novo tempo para o agro. Rondônia quer um novo tempo. Quero um governo de atitude, de olho no olho e mãos à obra. Quer saber que o dinheiro do povo está sendo usado para o povo. E que um futuro melhor começa com a gente. Um novo tempo para todos. Um novo tempo. Um novo tempo. Um novo tempo. Um novo tempo. Um novo tempo com Marcos Rogério. Fala pessoal de Rondônia. Quero deixar aqui o meu apoio pro governador Marcos Rogério. Em defesa do nosso governo, do governo Bolsonaro. E em defesa do Brasil. E das caras liberdades emocionais que nós temos. Um abraço para Rondônia. Marcos Rogério. Boa noite. Um dia novo, meu Deus. Um dia novo, meu Deus. Um dia novo, todos nós. E temos na alma a liberdade acima de tudo. Então, povo de Rondônia, esse povo maravilhoso. Vou dar um grande abraço a vocês. Um dia que estamos juntos. Um abraço, Rondônia. A espera acabou. Marcos Rogério, governador. A campanha eleitoral está terminando. No próximo dia 30, a gente vai decidir o futuro do nosso Brasil e do estado de Rondônia. Será um momento histórico. Nas ruas, nos bairros, nas rodas de conversa. O que podemos ver é o desejo de seguir com o nosso presidente Bolsonaro. E aqui, de mudar pra melhor com Marcos Rogério. Pra mudar a Rondônia e pra continuar o Brasil crescendo. 22 no coração e 22 no coração. Eu junto com vocês do coração, tá? 22! Domingo, não esqueça. 22 lá e 22 cá. Vamos juntos? 22! Com os dois juntos, fortalecidos pela enorme bancada 22 em Brasília, teremos um governo coerente e que caminha para o mesmo lugar, o lugar do progresso. A esperança é o ato de esperar algo de melhor em nossas moradas, corações, mentes e vidas A esperança precisa e deve ser o fio condutor da mudança Ela é o verbo que incendeia a alma, preenchendo no peito o vazio e alimentando de fé cada sonho E se for a vontade de Deus, eu aceito a missão de peito aberto e pés para caminhar cada vez mais por cada canto desse chão O que me alega é saber que a esperança está onde deveria estar Nas mãos dos eleitores que ungidos pelo poder da democracia definirão o destino de todos nós O meu destino, o seu e dos que ainda virão para colher os frutos de nossas escolhas A vocês, irmãos rondonienses, muito obrigado A vida é um aprendizado E a esperança é a força motriz que impulsionou e irá impulsionar todas as minhas decisões à frente do governo do nosso Estado Fiquem com Deus e com Ele iremos juntos até a vitória Vem ser o governador da gente Vem ser pra Rondônia prosperar Ele sabe o que faz Vem ser o governador da gente O Marcos Rogério A gente chega lá Vem ser Marcos Rogério É 22 2 1 3 2 3 6 6